E aí meus amigos, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Deixa o like aqui no nosso vídeo, ajuda aí a fortalecer, galera. E eu vou trazer para vocês aqui a programação completa do maior São João do Mundo em Campina Grande, na Paraíba, galera. Vou deixar aí, lembrando a vocês, vou deixar o link também na descrição da live ao vivo que vai passar no canal da suamusica.com. Todos os dias o São João de Campina Grande será transmitido pelo canal da sua música. E claro, vou deixar o link aqui na descrição, no comentário fixado, galera. Então é isso, fique agora com a programação completa para este sábado, dia 15, galera. Boa sorte aí, ótima festa para todos vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau.